Troquei de roupa umas 20 vezes hoje. Bom, vim aqui conversar com vocês o seguinte. Deixa eu pegar meu... Vim aqui conversar com vocês o seguinte. Ontem, eu postei um vídeo aqui no meu Instagram, no meu feed. Eu falei pra vocês, né, antes que eu ia pintar minha parede, tal, tal, aqui de casa, lá de cima. Que eu inventei esse cenáriozinho aqui pra eu dar minhas entrevistas. Acho que tava todo mundo me pedindo entrevista em casa. E eu não tava feliz de dar entrevista numa coisa de merda. Eu tô me arrumando aí num lugar uó. Então eu fiz esse cenáriozinho aqui, tal, 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 tal. Bom, aí vocês viram que eu pintei minha parede lá em cima, no terceiro piso. Eu ontem mostrei pra vocês. E aí todo mundo ficou curioso porque eu escrevi uma coisa na parede. E eu agora vou lançar um desafio pros meus amigos que me seguem. Que é o seguinte. Eu quero ver quem vai adivinhar o que que tá por trás daquele post que eu fiz ontem à noite. Vamos ver quem adivinha. Vamos ver se tem amigo meu aqui. Vamos ver se tem amigos meus aqui. Pra dar um palpite do que que eles acham que é o significado por trás daquele babado. Achei uma já. Vamos ver se ela aceita. Vem pra cá. Falar com nós. Oi, amiga! E aí? Tá bem? Eu tô ótima. Tô maquiada porque eu tava fazendo outra live. Eu tava horrorosa antes. Ai, eu tô linda agora. Não tá igual o de manhã, né? O povo não sabe que a gente se fala. Amor, a gente se fala. Eu... A gente... Quando a gente foi fazer o clipe de combate, a gente fez um grupo. Eu, Leste, a Luísa e a Rebeca. Melhor grupo. Eu tava com o combate. As pessoas não sabem que a gente se liga todo dia. A gente fica aí e vai. Eu atendo sempre fazendo cocô. E as costas de estilo. Sempre. Sempre fazendo cocô. Acho que a gente tem alguma coisa relacionada à parte de cagar. Porque é sempre... Aí é sempre. Ela sempre tá sentada na privada. É universalizado. E aí, amiga? Eu vi lá. Você viu meu poste? Eu vi. Eu fiquei muito curiosa. O que você acha que é? Amiga, o que eu acho, tá? Porque eu falei... Ah, música é muito óbvia. Eu acho que não é música. Você é tipo... Você adora projetos. Eu falei... Cara, deve ser algum projeto muito legal. Então, eu falei assim... Aí, vem pra minha casa. Eu falei... Cara, será que ela vai fazer algum reality na casa dela? Algum programa? Algum... Alguém vai ficar na casa dela filmando tudo? E coisas novas todos os dias? Eu acho que é tipo alguma coisa do tipo. Tá perto? Não é um reality, amiga. Não? Não é um reality. Não é. Vamos para o próximo palpite. Fica aí na linha que você vai descobrir já já o que que é. Tá bom. E depois a gente fofoca um pouco no WhatsApp. Pode deixar. Beijo. E aí, gente? Não é um reality show. Quem mais? Vamos ver se essa amiga vai adivinhar o que que é. Oi, querida. E aí, bebê? Você viu? Você reclama que eu atendo a ligação ou ligo pra você tomando banho? E a Lecha que atende, eu tô cagando. Mas a senhora também não é diferente, né? A senhora também faz umas ligações pra gente, né, menino? É isso que eu tô falando. Você sempre que eu te ligo que eu tô tomando banho, você fala... Você tá tomando banho falando comigo. E a Lecha que eu vou te falar que ela me liga e eu tô sempre cagando. É, não. Você é assim, minha filha. É pra aguentar a intimidade. Joga aí um banheiro na gente e passa o cheiro aí pra gente. É a gente que aguente. Vem cá. Você viu meu post de ontem? Vi. O que que você acha? Não tem que ficar mil pessoas nessa live não, né, Anitta? Foda, né, minha amiga? O que que você acha que é? Vai, fala. Eu acho, Anitta, assim, que como você é um grande surto, né? Você, assim, tá surtando em casa, não sabe mais o que fazer. Eu não duvido nada, Anitta. Tu se lançar arquiteta. Tu abrir uma obra, uma coisa... Tu começar a ir na Casa do Povo, quando passar a quarentena, pintar a Casa do Povo, reformar. Fazer aquele quadro do Luciano Huck, reformando a Casa do Povo, sendo que é você que vai. Porque eu não sei mais o que você falta fazer. Você canta, você compõe, você dança, você é atriz, você faz coisa infantil, você cozinha, você fala 30 idiomas. Não tem mais opção, Anitta. Eu realmente, agora, eu acho que a única opção é reformar a Casa do Povo. Não é isso. Não vou reformar a Casa do Povo, amiga. Mas eu reformei a minha, hein? Mas eu pintei a minha parede inteira. Tá babado. Não vale outro palpite. Foi um, já perdeu o palpite. Já perdeu o palpite, minha filha. Não, acabou. Perdeu a brincadeira. Tudo bem, tudo bem. Vamos pro próximo. Ó, fica assistindo aí, que eu vou revelar. Alguém vai ter que adivinhar o que é, pelo amor de Deus. Alguém vai ter que adivinhar. Vindo da Anitta... O povo tá achando que é combinado, mas não é não, tá? É não, não é não. Ela tá... Você achou isso mesmo? Amiga, de você eu não duvido nada. A minha expectativa com você é alta, minha filha. Porque eu não sei mais o que pode fazer uma mulher. Preguei o esquadro na parede aqui, ó. Arrastei móvel. Pintei parede. Tá babado. Mas você não acertou, amiga. Eu só fiz isso na minha casa mesmo. Tudo bem. Vamos pra próxima. Beijo, amiga. Tchau. Gente, mas ninguém vai adivinhar o que que é? Eu tô chocada. Cadê? Vamos odiar outra pessoa. Pra ver se adivinha... Quem tá aqui, gente. Pra ver se adivinha o que que é... A novidade. Do nosso post. Tô perdendo, não tô achando ninguém. Cadê, 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 cadê? E aí, gente? O que que vocês acham? Não, vem pro... Tem uma amiga mandando WhatsApp. Vem pra live. Não é no WhatsApp. Vem falar na live. Vem pra live. Ela tá aqui falando no WhatsApp. Não, vem pra live, minha filha. Bom. Cadê? Equipe pode? Gente, nem a minha equipe sabe, hein? Tipo, parte da minha equipe. Só uma parte sabe, a outra não sabe. O que que será que eu vou fazer? Tá dentro da casinha. Que não pode ser fora, nem que a gente quisesse. Cadê? As pessoas... Por que que eu só vejo gente que eu não conheço aqui, gente? Eu não tô vendo ninguém que eu conheço. Ah, tem uma pessoa aqui que pode ajudar. Entra, menina. E aí? E aí? O que que você tá inventando? Eu quero saber qual é o seu palpite. Tá. Anitta dentro da casinha. Será que a gente vai acompanhar algum processo seu de criação dentro dessa casa? Errou, minha amiga. Errou. Não é isso. Ai, até eu tô curiosa. Então fica aí. Gente, eu não tô acreditando nenhum dos meus amigos. Tá conseguindo acertar. A Arielle também. O povo tá aqui comentando. A Arielle não sabe. Não sabe. Não sei, gente. Eu tô falando que eu fico recebendo as coisas assim, ó. Fico maluca, igual vocês. É, gente. Vamos lá. Não é isso. Tô aqui, amiga. Tô aqui esperando pra saber o que que é. Não é isso. Vamos lá. Gente, não é possível. Eu não tô acreditando. Eu só vou contar quando alguém adivinhar. Ninguém vai adivinhar, senhor. Vamos lá de mais amigos. E aí, cara? Anitta, o que que é... O que que você fez nesse negócio aí? Você vai fazer um... Primeiro de tudo, você viu que é pra... Você viu que é pra tentar, né? A galera saiu da casa lá que você tava trabalhando, inclusive, né? Sim. Você tá ficando... Tá feliz ou tá triste que acabou? Primeiro de tudo. Só pra não saber. Eu tô triste porque, enfim... Eu me apeguei sério, assim. Até do Daniel eu tô com saudade pra você entender o que que eu tô vivendo. Até do Daniel. Eu tô sentindo... É sério, cara. Gente! Até o Daniel tá me fazendo falta. Enfim, eu tô com a abstinência de BBB. Tô me sentindo mal, tremendo e o caramba. Agora, você vai fazer uma coisa assim? A gente vai tentar dar uma... Resolvidinha na abstinência. O que que você acha? Fala aí. Um reality com a sua família. Vai vir a galera de honorio. Hã? Tua família que vem? Não! O que que você tá tendo a ver minha família? Minha família vivia aqui, pô. Só não tá aqui por causa da quarentena. Cara, mas tá... Vem cá. Isso já faz parte da parada? Ou esse é um outro canto seu da casa? Porque tá lindo isso aí. Então. Isso aqui é um negócio que existia só essa... Aqui embaixo da minha escada, ó. E aí, eu refutei uma... Furei uns pregos, botei esses quadros. Porque tinha muita gente me pedindo entrevista. E eu não queria dar num cenário escroto. Só que aí, agora, eu mudei todo o terceiro andar da minha casa. Pra isso que eu vou anunciar pra vocês. Que ninguém tá conseguindo adivinhar. Essa parte aí é só a parte de baixo pra escada. É quase minha sala e minha cozinha. Maravilha, cara. Graças a Deus. Deus é muito bom. Pessoa artista. Muito bom. Já, já, você tá com uma maior carinha. Amém. Eu creio. Já, já, você tá, ó. Cara, tá muito lindo. Mas me dá umas dicas aí, caramba. Alguma coisa? Não, não dá. Você já errou. Já perdeu, já. Ah, quando fala, já errou. Já acabou? É, só uma chance só. É só tirar o print aqui, então. Pra falar que eu tive aqui nessa live. Vai. Ó, 63 mil pessoas, cara. Toma. 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 Beijo. Sucesso. Você dá a resposta ainda hoje? Beijo. Se ninguém acertar. Vou dar agora, assim que alguém adivinhar. Então eu vou me encaralhar que ninguém adivinha e eu dou eu mesma. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, eu não tô acreditando que ninguém vai saber o que que é, meu Deus. Ninguém vai saber o que que é? Como assim? Tem mais alguém aqui ao vivo pra gente? Tô procurando gente que esteja ao vivo. Pra eu chamar, pra tentar adivinhar, porque, né? Ai. Isso é o meu negócio. Bom. Vamos ver. Ai, tem uma pessoa aqui que eu acho que... Gente, eu não consigo mais coisar. Consegui. Tem uma pessoa aqui que eu acho que adivinha. Vamos lá. Eu acho que essa pessoa vai adivinhar, porque essa pessoa é ligada nas coisas tudo. Amigo! E aí? Tudo bem? Você já trocou de look, gente. Eu tava vendo você na Forbes. Toda empresária. Agora já tá toda... Eu tava dando uma entrevista antes, daquele jeitinho, princesinha. Uma entrevista gringa. Aí depois Forbes. E aí agora eu me arrumei pra ficar mais a ver, assim, comigo. Um negócio que eu vou fazer. Você viu meu post de ontem, amigo? Vi. Repostei, inclusive. Achei que você tem muita habilidade com o pincel. Gente, olha isso. A Mari Gonzalez, do BBB, e a Nicole Balls estão falando que estão aqui também pra tentar adivinhar. Mas a Mari Gonzalez, inclusive, tem um pouco a ver, né? Porque a gente se despediu da galera da casa, do BBB. Ah, pois é. E eu vou tentar dar um acalento às pessoas. A Mari vai dizer assim, é um tananã. Tananã. Eu acho que é música, tananã. Ah, tananã, sei lá, amiga. Cara, eu percebi que eu sou uma pessoa que fala tananã também o tempo inteiro. Jura? Eu falo tudo. Eu nunca vi você falando tananã. Oi? Eu tava conversando. Agora, toda vez que botava esse negócio dela de tananã, eu comecei a perceber que tudo que eu conto, eu falo. Ai, foi tananã, tananã. Cara, que desespero. Eu reparei. É que a gente pensa na edição, essas coisas. Eu falo tananã, é babado. Agora, vem cá. Você viu o negócio, você já sabe o que é? Olha, primeiro, eu tava assistindo antes aqui, viu, do Rafael Portugal, e eu tô lendo os comentários. Então, eu sei que você já falou que não é live. Não é live. Não, ninguém falou que era live. Não? Falaram que era um reality show. É, não é reality show. Com a minha família, o Rafael é o meu jogo. Não é reality show. Ela falou que era um projeto novo, que eu ia estar criando e o povo ia estar vendo. Não é. A de quem achou que eu ia estar construindo a casa, reformando a casa dos outros? Tipo o Luciano Huck. Exatamente. Foi o que ela achou. É, então. Por eliminação... Calma que eu não quero errar, eu sou uma pessoa competitiva. Eu acho que é... Não é live. Tá todo mundo falando que é live, já vou cortar essa porque eu tô aguriada. Não é live, não é reality, gente. E também não é clipe. Não é live, não é clipe, não é reality. Ela tá com 300 clipes gravados já. Não é isso. Não é live, não é clipe, não é reality. É um programa de televisão. Sério? Mentira! É sério, com certeza? É, certíssimo. Gê, mas como é que vai ser esse programa? É um programa de televisão, mas agora é pra você me dar audiência, que eu queria saber, que essa parte eu não contei aqui na live, que era pra não deixar os amigos assustados. Pra você me dar audiência, por que não vamos no teu Instagram e eu vou lá com o canal e a gente vai com o Coisa do Canal? Ah, vai revelar o canal agora no meu Instagram. É, é só pra... Tá bom. Só pra o seu Instagram da notícias, amigo. Amou mais que o seu, não dá, não. Mas tá bom, vamos lá. Vou fazer uma live, então, agora, para o seu amigo. Gente, vai mostrando o Google Oys, todo mundo. Você vai explicar como é que vai ser o programa? Eu te mostro um pouco do cenário. Então tá, gente. Vou fazer uma live agora. Eu te mostro um pouco do cenário. Tá, tá, beijo. Vamos lá, vou fazer uma live. Vai pro Instagram do Google Oys, gente. Vai pro Instagram do Google Oys. Como é que eu vou fazer pra ele saber que sou eu no canal do programa? Isso eu não combinei com ele. Bom, não vai ter outro canal lá falando oi pra ele, né? Vai ser o único canal que vai ser eu falando, será? Bom, vai pro Instagram do Google Oys. Que eu vou lá com o canal. E vou pedir pra ele entrar. Tchau, tchau.